Oi, gente, amigas! Tudo bem com vocês que vocês ainda não conhecem? Sabe o meu? Mel! E hoje eu tô aqui com o Gigi! Oi, Gigi! Oi, pessoal! E hoje a gente tá fazendo Gendor Red Houses! House, but houses! É! Por causa de que tem três casinhas e uma cabaninha, né? Bora ver quem é que vai fazer a mais bonita, Mel? Quem tu acha? Eu acho que eu! Eu acho que eu! É! Então, bora lá? Bora lá! E pra adicionar, lançar a vinheta! Então, gente, agora a gente vai ver o que tem dentro, né, Gigi? Bora ver! Aqui, vamos ver! Vou tirar as coisas aqui, ó! Olha os biscoitos! É uma casa, é uma casa! Pode ser que são todas, ó! Eu acho que ele quer que é a cabaninha já também! Ah, é! Ó! Pode ser que são de enfeite e chá, chá, chá! Tá bom, ó! Então, eu acho que é o que tem de lá, sim! É! E o lá, sim, aqui, ó! Tá mostrando a instrução, que é pra cortar a pontinha! Aí, botar esse... Aí, botar esse tubinho aqui, ó! Ver se tá de enfeite! Bora ver como é, então? Bora! Aqui na caixa tem quatro casinhas! Uma, duas, três, quatro! Chá, chá! Então... Chá, chá do meio é um... É uma cabaninha! Então! Três casinhas e uma cabaninha! É! Bora ver? Por isso que eu falei três! Ah! Bora abrir tudo! Bora! Eu vou abrir os... Ó! Ó! E ó, vem aqui, como que eu te mostrei, né? Que é pra botar mais ou menos aqui, eu acho! Que grum! Veio mais a cabana! Tudo bem! A gente pode... A gente pode grudar com isso, ó! Vê! É! Então, Mel, qual que você vai querer montar também? Eu vou querer montar a caixinha! Então, a gente fala aqui! Eu acho que é assim! Eu vou querer montar a cabana primeiro! A cabana! Ah! Eu queria montar a cabana na próxima! Gente, agora vamos começar a fazer a nossa... Nossa... Nossa casinha! Nossa casinha! Vamos lá! Por que será que vai ficar, galerinha? Ai, meu Deus! Eu não sei! Vocês estão vendo lá? Aqui, a cabaninha de giz! Aqui, ó! Mas é muito pouquinho de giz, né? É! Então, quando terminar, eu acho que ela já vai, tipo, poder... Decorar! Decorar um pouquinho só! Porque eu já tinha... A maioria das decorações, tem que usar o glacê! É! Mas eu acho que a gente tem outro glacê, até que ela é empapada! Então! Gente, eu vou mostrar aqui o que é! Isso daqui é a frente! Essa patinha aqui! Essa patinha é atrás! Essas patinhas são os lados! E essa patinha são o teto, né, gente? É! Que tanto que eu acho que eu tô passando no topo! Que glacê, gente! Tá vendo, gente? Olha, tá muito... Ah! Eita, gota! Eita, gota! Eita, gota! Eita, gota! Eita, gota! Olha a entrada! Posso de... Pode! Eita, gota! Gente, eu sou muito ruim de... Espero que esteja certo, galera! É... Eu me ensino aqui, por favor Bora ver Isso! Tem até que me botar aqui, não. Não precisa não, tá gostando. É, né? É bem difícil, gente. Uh, uh, ae. Eu falei bambu. Bambu. Tem que por brincadeira comigo. Pera aí, deixa eu botar aqui. Gente, eu vou... Calma. Olha aí. Quem vai cair? Quem vai cair? Gente, eu acho que a gente... Só botar aqui, eu quero. Ah, é. Vai cair. Vai cair. Vai cair. A minha não caiu ainda. Como que eu achei que faz bem? Ai, fica aí. É mais difícil fazer uma casa. Tá, calma, gente. Relaxa. Cuida certo. Só o adinho que você faz aí. Deixa eu ver aqui, ó. Primeiro, colar assim. Olha só! Olha, galera. Eu fiz essa parte aqui. Cadê? Que bonitinho! Agora eu vou fazer... Uh-oh. Agora eu vou fazer a outra parte. Gente, eu finalmente consegui terminar a casinha, né, Vi? É. Um tempão pra terminar. E agora eu posso decorar. Eu ainda não decorei nada. Cuidado pra não destruir quando você estiver decorando. É. Já fiz a primeira parte. A frente. E os lados. Ficou meio bagunçado, mas... Ficou legal. Gente, deixa eu mostrar pra vocês. Eu vou mostrar essa casinha. Olha como tá esse lado que a gente fez. Eu acho que ficou muito fofo. Porque eu acho que eu não consigo fazer nada com glacê. Eu mudei o lixo. Agora... Agora... Acho isso daqui. E eu vou botar o outro lado. Olha, gente, como ficou gelado. Vou botar a água gelada no latim. Um tempinho, minha, ó. Agora eu vou botar algumas plantinhas. Olha, eu tô quase acabando com a minha janela. Nossa, gente, você tá boa. Ô, gente! Aqui é a última coisa. A cabaninha que fala. Aí você vai ficar me esperando. Me olhando, me ajudando. Difícil. Não tá colando. Que pena. Gente, eu acho que ele tá ficando muito fofinho. Sério. Não tá bom. Eu acho que eu acabei, galera. Hum, boa, gente. Por isso, de alguém mais duro. Aí. Olha, galera. Aqui. É a... É a... 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 A frente. 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 Aí, que lado. Atrás. Eu botei dois... Dois colinhos ali. E o lado. Foi isso. Agora. Bora ajudar a Mel, né? Para ela poder fazer isso mais rápido. Eu tô tentando botar glacê pra botar um granuladinho aqui. Opa, 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 opa. Ah, gente. Finalmente eu terminei de decorar minha casa. O que? O que é o céu? O que é o cosi? Vai cair. É atrás da casa. É atrás. Eu fiz um taguidinho, sabe? Com... Com um zuzuba de... Verde. É, né? Aqui, ó. A frente. A frente. O que foi? Ah, você viu atrás. Ela só agora viu atrás, galera. Ó. Viu? Cai daqui a pouco. Como que eu vou comer? E aí, vou mostrar a minha de novo. Para vocês verem o resultado das duas casinhas. A minha barraquinha. Aqui a janelinha. E aqui. Demorei 10 anos para terminar essa casa. Demorou bastante. Então deixa o like por causa que eu consegui. É, ela conseguiu. Tá quase caindo, mas não caiu ainda. Então foi esse vídeo. Oi. Oi. Essa é a minha bala. Então foi esse vídeo. Espero que vocês não tenham gostado. Se gostaram, deixe o like aqui. Escreve o canal. Clique no sininho da nossa clica. E tchau. Até o próximo vídeo. Beijinhos. Tchau. Tchau.